A agência espanhola Civitatis escolheu 10 grandes tesouros arquitetônicos dos mais variados estilos, do barroco ao modernismo, passando pelo neogótico e neorenascentista. Quatro representantes de Minas Gerais fazem parte desta seleta lista. O destaque de Belo Horizonte é a Igreja São Francisco de Assis. A famosa Igrejinha da Pampulha, com arquitetura assinada por Oscar Niemeyer, é a única mineira que não representa o estilo barroco. Também faz parte da lista internacional a matriz de Nossa Senhora do Pilar em Ouro Preto. A basílica é um dos principais símbolos do período de glória da Igreja Católica no Brasil e abriga 400 quilos de ouro em adornos. Outra celebridade mineira é a Basílica Senhor Bom Jesus de Mantozinhos em Congonhas. Ela foi construída entre 1757 e 1790 e foi tombada em 1939 pelo IPHAN. E quem completa a lista das lindas igrejas mineiras é a Igreja Nossa Senhora do Ó em Sabará. Por fora parece simples, mas o interior guarda uma suntuosa beleza. A igreja é considerada uma das obras mais importantes da primeira fase do barroco. E como já diz o nosso hino, ó Minas Gerais, quem te conhece, não esquece jamais.